Ah, tamo indo, tamo indo aqui ó, pula pra lá, mas daqui vem e pula, pra lá, ufa, é bem ali, tá ali os alienígenas né véi, caraca, o cara tá até fugindo de lá, agora vamos pra lá, caraca, deixa eu sair daqui, meu Deus, não, 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 vamos ver, o que que é isso, eu sou robôs, e aí galera, o que que vocês estão aprontando aí, vamos acabar com a terra, o que é aquilo, ah não, vou acabar com esses caras, eles não reagem, Ah, um terráqueo, terráqueo de querer, ai, mas tem roupa, não anda pelado, que nem vocês, os noia, ui, os zedrogues, ai meu Deus, nós não vamos bater em terráqueos como vocês, não, mas o terráqueo vai bater em vocês, hein, é, qual planeta de vocês, hein, qual planeta de vocês, hein, planeta Z23, Z23, nossa, que bosta, não, 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 fala a verdade, senão eu acabo com vocês todos, não, planeta areia, ah, faz sentido, né, terra, areia, ai meu Deus, uma aranha ali, nossa, o que que você fez comigo, tá, olha, deixa a vingança pra lá, oi, mas se não fosse aquela aranha lá, ainda seria o bosta ainda, né, como já sou, oi, Caraca, já tá até amanhecendo, mano, quero aqui agora, deixa eu ver aqui no meu celular, uou, seis e meia, mano, uou, caraca, daqui a um tempo, Já vai me chamar, caraca, ai, ai, uou, consegui, peguei bem de boa, e aí, ufa, ah, mano, só pra pegar um atalho pra minha casa, minha casa é bem ali, né, velho, mas vou, é, ai, tchum, caraca, ai, minha teia, ai, ai, ufa, Caraca, tô até pendurado aqui, ufa, mano, deixa eu descer aqui, fica pendurado, velho, porque cê é louco, mano, ai, ai, vamos, sai daqui, ai, consegui, mano, ai, caraca, os caras não podem me ver aqui, não, ai, tchum, ai, tá bom, vai, tá bom, Tchau, tchau, tchau.